A pesquisa é preliminar, mas aponta que cães também podem estar entre as vítimas do Aedes aegypti. A doença transmitida seria a dirofilariose, que tem como um de seus vetores o mosquito. Uma vez instalada na corrente sanguínea do animal, provoca sérias complicações cardíacas. Como explica melhor esse veterinário? Quando ele pica e ele é positivo com a microfilaria, que é a forma larval da doença, essas microfilares ganham a corrente sanguínea e vão se instalar no coração. E a partir daí esse verme vai se desenvolver, podendo chegar até 30 centímetros de comprimento. Os donos de cães estão apreensivos. Tatiana ficou surpresa com a novidade e agora está ainda mais preocupada com o bem-estar da cadelinha Mel. É preocupante, porque a gente sabe dizer o que está sentindo os animais. A gente tem que olhar e adivinhar o que eles estão sentindo e fica difícil. Dona Marleide também está tensa e disse que vai redobrar os cuidados com a cristal. Ela é muito pequenina, né? E se é um animal doméstico, se é um problema de coração, a gente não tem nem como detectar. Só mesmo vindo aqui no hospital universitário para poder ter um diagnóstico mais preciso. Segundo os especialistas, o tratamento é delicado, mas pode ser feito por meio do uso de medicamentos e até cirurgia. Mas para que os cãezinhos não sofram com as consequências devastadoras do mosquito Aedes aegypti, o melhor continua sendo a prevenção. A prevenção no animal é boa também. Então você pode lançar mão de repelentes na forma de spray, de coleiras. Existem medicamentos de uso oral também que funcionam como protetores do animal no combate dessa doença. A incidência da girofilariose canina varia de acordo com cada região. As áreas litorâneas acumulam o maior número de casos, segundo a pesquisa da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eliminar os criadouros do Aedes aegypti é a forma ideal de impedir que o mosquito se reproduza e cause ainda mais danos aos animais e humanos. Eu sempre procuro estar sempre derramando a água, limpando direitinho, nunca três vezes ao dia trocando a água, sempre limpando os locais que ela deita, porque também para não transmitir para a gente.